O cara da vento vai pegar nele... Uou, 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 o que é isso? E aí galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui galera. E hoje vamos assistir aí os maiores azares dos youtubers, mano. Primeiro vídeo que eu faço aqui, que eu trago no canal, que eu faço o react dos youtubers. Que contei nesse vídeo, Lipão, Zeal e Dave e outros. A galerinha aí que tá sempre jogando GTA Online, mano. Então vamos ver aí os azares deles. Lembrando que se você joga GTA Online e precisa de grana pra comprar tudo que você gostaria de comprar e não tem. Joga no PC Gamer, que é a plataforma melhor do planeta. Vai na descrição, ShakeMods. Você pode parcelar no cartão ou pagar no boleto, mano. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e o canal original do vídeo tá aqui na descrição, beleza? Então bora dar o play. Vai. Começou com o Zéozinho, Zéozinho, ProPlayer do GTAzinho. É, joga demais, mano. Canal Malfix Present. Ó. Caraca. Passou, passou, passou. Passou geral. Ó, onde tá o azar aí? Aonde tá o azar? Ah, que isso, mano? Ah, não, que isso, ProBer, que realmente... Caraca. Ah, se lascou, mano. Que azar, mano. Quê? Ó lá, lipãozinho, lipãozinho. Agora, gente, eu vou, mano. Eu volto a passar aquele maluco. Bora, lipão, vai. Boa, moleque. Tem uma adiçãozinha da hora até lá. Quem é esse? Quem é esse? Nossa! Tomou o N.C., velho. Foi o segundo. Ele tem uma adiçãozinha da N.C. Eu falei. Ele tem uma adiçãozinha da N.C. Ele tem uma adiçãozinha da N.C. Boa, virou barco. O DJ tu fica bravo, hein, mano. Quando ele tem vários vagões, hein. Ele é um zê sinistro. Ah, cara. Cabo de LAN não conectado. Iiiiiiii. Como é que é o esquema? Mano, eu tenho que trocar a câmera aqui, né? Que tá cortando os caras, né? Pera aí. Vou botar aqui embaixo, galera. Mata não, mata não. Tá cortando os caras. Eu tava com a câmera em cima do Zé, ó. Cabo de LAN desconectado. Ué, ué, ué. Sai, 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 sai. Ué, 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 ué. Ai, vai cair. Nossa. Bora. Meu Deus. Ele tava sem vida. Ele tava sem vida. Ele tava sem vida. Que ótimo. Pega o nitro, Lipão. Pega o nitro. Uou. Eu tô chegando a milhão, maluco. Eu venho aqui e já faço pra fora. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Eu tava com a câmera. Desculpa, galera. Eu tava com a câmera. Eu tava com a câmera. Eu tava com a câmera. Caralho, que bomba foi essa? Jogar assim com a molecada é tenso, velho. Vai explodir, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Quem vê? Olha lá. Zéuzinho, novamente. Vai. Caraca. Dá uma saudade de jogar essas corridas aí, velho. Antigamente eu jogava pra cacete, galera. Não jogava bem, mas jogava bastante. Ah, olha isso. Nossa, velho. Eu ia terminar a corrida. O cara veio de frente só pra atrapalhar. Celo. Mano, na boa. Quando eu faço porcura aqui... Vai. Catavento. Vocês já sabem que... Vai dar merda. Vai dar merda. O catavento vai pegar nele. O que é isso? O cara escorregou, velho. O que é isso aí? Os maiores azares dos players. Ah, acabou agora. Agora é só dos players agora. É mais ou menos o que o... Coisa fazia, né? O que o Isolados fazia, né? Botava metade dos youtubers e metade do... Ou esse cara fazia primeiro que o Isolados. Não sei. Eu acho que sim. Se eu não me engano, eu já vi um vídeo desse canal aqui. Vai. Nossa, mano. Burro, bicho. Vai. É gringo, hein? Não, 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 não. Vai explodir. Ah! Agora eu poderia colocar a câmera ali, né? Vai. What? O que ele tentou fazer? Tá gostando do vídeo, galera? Deixa o seu like aí. Nossa. Pegou fogo no cara, viado. Zion. Zignal. Que isso aí? Que paz é esse? Ei, 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 ei. O cara acha que quando faz, você fica me desespero. Meu Deus, vai para a queda, vai para a queda, vai para a queda. Vai. Boa. Ah, é o cara vindo. Oh, oh, oh. Que? Nossa, os caras pegam os clipes lá do, 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 do... Os pais aí do... Não sei de onde. Ah, eu já morri assim, velho. Ah! Subiu. Eita. O cara se viu o tiro. O cara... O cara bateu no carro. Zignal. E é isso, cara. Zigon. Zygon. Vamos lá, hein. Ai, cacete, mano. Olha lá. Aí, boa, garoto. Boa. Iiii. 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 Caraca, o jeito que o cara caiu, velho. A mulher vai pegar o carro da polícia. Que, mano. NPC roubou o carro da polícia, cara. Vai. Stunt. Eita. E a moto? E a moto? Foi pra onde? Ah, era, mano. Pé de outra. Meu Deus. Ele vai pular e vai cair. Ah, ele vai passar outro em cima. Nossa, mano. Pior que o cara não tá nem esperando, mano. Já tomou. Explodi. Da merda, mano. Boa. Ai. Nossa. Vai morrer ainda. A polícia, ó a vida. Caraca, os caras da Grove Street pegou ele ali, o Grove Street Family. Nossa. Ela vai matar, vai matar. Olha o NPC, cara. Doidão. Nossa. Se ele fosse tentar fazer isso aí, ele não conseguiria, velho. Ó o carro. Pulou. Pulou. Pô, de nada, de nada, de nada, de nada. A gente assistiu, né? Tem que assistir. E aí? Não vai chegar. Ele tá imbicando o carro. Quer ver? Ó. Tá, beleza. Vamos se inscrever. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Um vídeo BR aí. Eu costumo sempre assistir os gringos. Mas tá aí o BR aí, incluindo youtubers. Beleza? E é isso aí, galera. Se gostou, clica no gostei. Desculpa aí que eu esqueci que a câmera eu coloquei do lado. Fica onde os caras... Os caras... Desculpa. Fui!